Mas é como Em condições Todo o tempo fico a pensar em ti Sinto muito calor Mamãe não vai entender Meu pai só dá olhada Ficam a perguntar Que moço é esse? Todas fotos quero baixar Minha carga tá acabada Amigas querem saber Que moço é esse? Me abre o coração Me põe muito feliz Gosto muito dele então Quando acaba, penso, diz Me abre o coração Me põe muito feliz Gosto muito dele então Quando acaba, penso, diz O meu amor é demais Esse meu amor é demais Não resisto Ao teu abraço Tão cheiroso Deve ter algum mistério Não consigo Te dizer não Quando chegas Fico sem fôlego Sinto muito calor T opção Música 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 Obrigado.